Y2K, Mistérios do Milênio, Fatos ou Ficção? Gente, eu lembro quando eu comprei essa fita daqui que vocês vão assistir agora, 60 minutos, para você entender o que se pensava na virada do milênio, de 98 até o ano 2000. Isso aqui, se não me engano, eu comprei foi em 1999, ele ia virar, nem ia... Muita gente acreditava no bug do milênio, a porção de outras coisas, fim de mundo, profecias, e é muito interessante, já estamos em 2024, 24 anos depois e nada aconteceu, mas é muito interessante de você assistir esse vídeo e tenho certeza que você vai gostar. Y2K, Mistérios do Novo Milênio, Fatos ou Ficção? Veja. 1º de janeiro de 2000, o início de um novo ano, um novo século, um novo milênio. Ele será feito de esperança ou se cumprirá a promessa do Armagedon? Eu creio que haverá uma proclamação de emergência nacional. Acho que teremos uma lei marcial no próximo ano. Não acho que haverá celebrações de véspera de ano novo, como temos visto até hoje, porque haverá tropas na rua. Conforme o ano 2000 se aproxima, os incidentes de grandes terremotos pelo mundo estão aumentando 10 vezes mais. Poderia ser um sinal do fim dos tempos, predito há séculos por antigos profetas e atuais visionários? No Antigo Testamento, o profeta Daniel avisou que nos últimos dias haveria um tempo de desgraça, como nunca havia existido em nação alguma. Estamos agora vendo estes acontecimentos se consumarem. Na metade do século XX, após 2.500 anos estando espalhados por todo o mundo, os judeus retornaram à sua terra natal bíblica, Israel. Exatamente como o profeta bíblico Ezequiel previu. Isto é um acontecimento-chave que indica o início do fim? O governo dos Estados Unidos pode fazer alguma coisa para evitar o que muitos estão chamando de o primeiro desastre programado do mundo? O colapso de nossa infraestrutura guiada por computadores está realmente iminente? Ou é um incidente milenar inevitável? Estaremos num mundo de prejuízos em 1º de janeiro de 2000. Y2K é o maior erro tecnológico da história humana e todos nós somos obrigados a resistir a isso. Se você falar com várias pessoas que estão trabalhando nisso, vai descobrir que elas estão apavoradas. O que precisamos nos perguntar é o quanto isso pode ser ruim e se estamos preparados a se acontecer. Y2K está se aproximando de você mais rápido que você dele. O ano 2000 está quase diante de nós. Porém, se torna pesado com as profecias do fim dos tempos. Predições de juízo final e milhares de anos de alertas e previsões de que uma catástrofe inevitável paira sobre nós. É hora de nos perguntarmos, estes temores do milênio são fatos ou ficção? Nesta próxima hora iremos examinar alguns profetas e profecias antigas e modernas, conforme relatadas para o ano 2000. Veremos também o que os cientistas podem nos dizer sobre o futuro imediato e o que podemos esperar deste ano profético. Iremos examinar de perto o que pode ser o único desastre global a causar a realização de séculos de profecias. Um desastre que já está programado, programado exatamente para 1º de janeiro do ano 2000. Há milhares de anos, profecias bíblicas alertam para uma série de desastres cataclísmicos. E um homem criou o apocalipse que destruirá grande parte do mundo e sua população na virada do milênio. Mas por que devemos nos preocupar que seja este próximo milênio? Em primeiro lugar, estamos chegando ao final de 6 mil anos de provação de acordo com a Bíblia. O mais importante é que os profetas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nos deram sinais específicos para procurar. Eventos que ocorrerão nos últimos dias. Há 2.500 anos, o profeta Ezequiel, falando por Deus, disse... Ele continuou e disse... Esta é uma das mais notáveis e específicas profecias que estamos vendo acontecer. Quanto ao contexto do anuso da abertura das sepulturas, refere-se à reintegração nacional de Israel. Em 14 de maio de 1948, apenas 50 anos, os judeus se tornaram uma nação. Eu acredito que a profecia de Ezequiel está sendo cumprida precisamente. Em segundo lugar, Jesus Cristo previu que haveria um aumento dramático no número de terremotos pelo mundo... nos últimos dias, antes de seu retorno. E na primeira década do século XX, houve três grandes terremotos de 6.0 ou maior grandeza. Desde então, tem havido um aumento constante, principalmente nos últimos 20 anos. Por exemplo, de 1980 a 1990, houve 310 grandes terremotos. De 1990 a 1994, houve espantosos 747 terremotos de 6.0 ou mais por todo o mundo. Mas existem também aquelas profecias que ainda se cumprirão. E todas elas terão implicações mundiais. João, por exemplo, nos diz que nos últimos dias as estrelas cairão do céu. As estrelas do céu caíram pela terra. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Porque chegou o grande dia da ira dele. E quem é que pode suster-se? Isso poderia acontecer? Muitos estudiosos bíblicos insistem que as profecias se cumprirão literalmente. E que todas elas com certeza estão acontecendo. Mas a tecnologia moderna e a ciência podem nos ajudar a entender os avisos proféticos? A cada média de 33 anos, a Terra passa próximo ao cometa Tempo-Tuttle. E têm sido observadas tempestades de meteoros com 100 mil meteoros por hora. Tantos meteoros no céu ao mesmo tempo. É muito espetacular e assustador. É quase como se você estivesse dirigindo durante uma nevasca com os faróis acesos. Existe uma possibilidade de outra tempestade de meteoros assustadora em novembro. É possível que com o aumento da poeira e partículas do cometa que viajam em alta velocidade, os satélites de comunicação possam ser atingidos e danificados ou até levados. Mas não é apenas com os profetas bíblicos que devemos nos preocupar. Tem existido outros visionários evidentes ao longo dos séculos, que também vêm alertando sobre o fim dos tempos. Alguns deles com precisão espantosa. 400 anos atrás, Nostradamus escreveu sobre viagens aéreas, submarinos, assassinatos de presidentes e membros da realeza, a Revolução Francesa, as duas guerras mundiais e a crise que estamos prestes a enfrentar. Nenhuma destas coisas poderia sequer ser imaginada em sua época. Ainda assim, ele pôs no papel com total confiança em sua precisão. Mas quando Nostradamus era jovem, aqueles que ousavam expressar seu dom visionário eram queimados até a morte. Portanto, ele escreveu suas previsões em quartetos enigmáticos. Alguns destes quebra-cabeças de palavras continuam insolúveis até hoje. A história tem desvendado a maioria deles e descoberto que possuem uma precisão incrível. Nostradamus se tornou o favorito da rainha Catherine de Médici. E logo ele descobriu os perigos da corte francesa. Meu senhor, este é o homem de quem lhe falei. Michel de Nostradamus. Então? Este é o médico cujo quarteto tem causado tanta preocupação em minha esposa. Perdoe-me, Alteza. Mas eu vejo o futuro. E o senhor corre perigo. Nenhum homem pode prever o futuro. A menos que pratique feitiçaria. Ele tem o dom. Ouça. Um dos quartetos mostra o quanto Nostradamus era preciso. Ele previu uma morte horrível para o rei. Enquanto Catherine acreditava inquestionavelmente, o rei achava apenas divertido. O jovem leão vencerá o antigo no campo de batalha. Em um único combate. Numa jaula de ouro, seus olhos serão arrancados. Dois feridos. Um deles, uma morte cruel. Embora o rei gostasse de combater na arena, ele concordou em não participar a pedido de sua esposa. Prometa que não participará do torneio. Por minha esposa. Devo fazer o que ela me pede. Mas não serei dominado por essa tolice. Não mesmo. Mas alguns anos depois, a emoção do combate era demais para ser dominada. No casamento de sua irmã, o rei desafiou um jovem cavaleiro, conde de Montgomery, um simples companheiro. A terrível profecia era conhecida. Mas nem mesmo a rainha pôde dissuadir. Colocando seu formal capacete dourado, de fato uma jaula de ouro, o rei se preparou para entrar na arena. Quando os dois cavaleiros se encontraram, a lança de Montgomery se quebrou ao contato, lançando pelo visor uma lasca para dentro do olho do rei. Ele sofreu por dez dias antes de morrer. Uma morte realmente cruel. Pelo fato de sua previsão parecer surgir do nada, Nostradamus quase sempre intrigava a família e os amigos. Uma de suas primeiras previsões surgiu enquanto ele caminhava pela cidade com seu filho. Nostradamus de repente parou, pegou a mão de um pobre monge e a beijou. Pai, você nos fez parecer bobos. E por quê? Porque o irmão Parém, que é um monge mal nascido, somente há pouco tempo foi transferido de um chiqueiro. Meu filho, é preciso que fiquemos de joelhos diante de sua santidade, o Papa. Vamos. Quarenta e cinco anos depois, dezenove anos após a morte de Nostradamus, o monge mal nascido se tornou Papa. Durante mil anos, as sucessões do papado foram pronunciadas por um padre irlandês pouco conhecido, que era incrivelmente correto. Um padre católico chamado Malocaio Morgan viveu quase mil anos atrás e escreveu o que se transformou na famosa profecia papal. Nela, ele dizia o nome de cada Papa em sucessão a partir de 1134, até o que ele descreve como o último Papa. Desde sua publicação, a profecia papal, por razões que se tornaram claras, possui algumas precisas e importantes informações sobre o próximo milênio. Os escritos de Malocaio têm sido frequentemente comparados às profecias de Nostradamus, cujos avisos e previsões também têm muito a dizer sobre os Papas. Ambos, por exemplo, descrevem João Paulo I como a Lua e João Paulo II como o produto do Sol. Mas e a semelhança entre si sobre os acontecimentos acerca do último Papa, que é mais surpreendente, até mesmo o nome? Malocaio era expansivo em sua descrição e muito claro. Pedro Romano guiará seu rebanho ao pasto em meio a várias tribulações. A cidade de sete colinas será destruída. A penumbra se estabelecerá. A escuridão da noite antes do Deus prometido. Nostradamus tem por características escrever sua previsão de forma mais obscura. Se refere ao último Papa como a rocha da igreja, que nos ensinamentos católicos seria Pedro. Ambos concordam, entretanto, que haverá uma grande tribulação e que um homem chamado Pedro será o último Papa. Nostradamus, de fato, em um de seus quartetos mais diretos, escreve Ó vasta Roma, sua ruína está se aproximando, não só a de suas paredes, mas a de sua substância vital. Como Malocaio, ele vê não só a queda do Papa, mas da cidade também. E se Malocaio e Nostradamus estiverem corretos, haverá somente mais um Papa antes de tudo isso ocorrer. Ousaremos ignorá-los nesta etapa do jogo. De acordo com João Malocaio e Nostradamus, cidades serão destruídas, guerra, fome e pestilência aumentarão, as estrelas cairão do céu e desastres naturais ocorrerão em toda parte. Isto significa que nossos temores do milênio estão justificados? O que a ciência moderna nos diz sobre o futuro? Alguma dessas previsões parece estar prestes a acontecer ou é a própria tecnologia um dos problemas em vez de solução? O governo atual, as comunidades industriais e científicas poderiam estar contribuindo para um desastre em formação? As surpreendentes respostas assim. Profetas antigos alertaram sobre eventos cataclísmicos que ocorreriam em ou próximo ao ano 2000. E a ciência moderna parece confirmar a possibilidade destes eventos acontecerem. Mas há visionários hoje, algumas vezes chamados de consultores, que nos dizem que o que pode ser o maior desastre de todos os tempos causado pelo homem está programado para acontecer precisamente em 1º de janeiro de 2000. O problema dos computadores no ano 2000 é sem dúvida o mais complexo e mais caro problema que a humanidade já enfrentou. Haverá alguns problemas significantes e eles podem durar de um dia até vários, vários anos. O ano 2000, ou Y2K, abreviando, marca o que muitos expertos acreditam ser a primeira catástrofe programada da história humana. Aconteça o que acontecer, esta é a data em que todos os computadores e chips de computadores do mundo inteiro mudam de anos precedidos de 1-9 para datas que exigem 2-0, algo que muitos sistemas de computadores não reconhecem. O problema de computadores do ano 2000 é único na história humana. Nunca antes um problema técnico criado pelo homem ameaçou causar tantos danos ao mercado, governos, abastecedores de infraestrutura e, acima de tudo, aos consumidores. Mas os computadores de fato nos afetam tanto assim? vamos acompanhar uma típica família num dia de semana típico. Observe bem e veja se consegue identificar todos os computadores e aplicações de computadores embutidas que esta família encontra antes de sair para o trabalho e a escola. Anda, hora de levantar. Eu só quero ver o noticiário. Hum. Alô? Ela está aqui, sim. Suzy. Oi. É para você. Obrigada. Bom dia, mãe. Bom dia. Alô? Fala. Ah, não, não, não. Eu já estava de saída. Uhum. Está certo. Problema nenhum. Está legal? Então, está. Está bom. Tchau. Até mais. Está. Quem era? Ah, era o Fred do escritório. Ele disse que marcaram uma reunião de equipe para falar sobre a teleconferência de Amsterdance da tarde. Então, eu acho que é melhor eu ir andando, né? Até mais. Quem vem? Eu vou. Eu vou com a mamãe. Meu papel ainda está imprimindo. Eu te amo. Tchau. Tchau. Quantos computadores você viu? Um? Três? Dez? Na verdade, há entre 50 e 100 computadores ou chips de computadores embutidos diretamente envolvidos numa típica família começando um dia típico. Chips de computadores comandam o relógio, o rádio, o micro-ondas, os dois tipos de telefones até a cafeteira. Eles controlam o calor do secador e monitoram a bateria do barbeador elétrico. E dependendo da fabricação e modelo, quase 75% do funcionamento do seu carro é computadorizado. E nós nem começamos a falar das funções de computador indiretas que influenciam nossas vidas. Os programas de rádio e televisão, comunicações por telefones, transações bancárias, saúde, polícia, bombeiros, transportes públicos, nossos automóveis, semáforos e, é claro, as utilidades públicas, eletricidade, água, esgoto e abastecimento de gás natural. Tudo isso e quase tudo mais que entramos em contato todos os dias dependem da exímia operação da tecnologia e do computador para manter as coisas funcionando normalmente. Um dos desafios mais difíceis em tentar transmitir a seriedade do problema Y2K é que as pessoas estão surpresas com o fato de que um problema pequeno como este possa causar resultados tão catastróficos. Precisamos entender o problema. Nós temos 300 milhões de computadores pessoais no mundo os quais podem ser infectados pelo bug do milênio. Temos 700 bilhões de linhas de códigos de computadores mainframe e temos 70 bilhões de sistemas de chips embutidos que podem ser afetados. cada americano depende de uma média de 256 computadores diferentes por dia. Os peritos agora estão observando os chips embutidos nestes sistemas e eles estão prevendo que 10% dos chips falharão. Drástica e tragicamente afetando todos os americanos dos Estados Unidos. O fato é que nos tornamos tão dependentes de computadores para tudo em nossas vidas diárias que não temos mais noção de como nossas vidas estão sendo comandadas por estas máquinas. Em 1994 um ramo de árvore cruzou um cabo de alta tensão entrando numa subestação perto de Boise a da Rô. O curto sobrecarregou a estação fazendo-a desligar. O efeito dominó resultante cortou a luz em nove estados do oeste. A rede elétrica é operada por computadores mainframe sob a supervisão direta do governo federal. Pensando no ano 2000 oficiais se perguntam o que aconteceria se os computadores falhassem. Se não houvesse outra parte da rede para recorrer se quase todas as redes elétricas ao redor do mundo de repente não funcionassem. Mas não é somente a rede elétrica que está sujeita ao colapso dos computadores mainframe. Há também os sistemas de defesa dos parrices. Relatórios de inteligência de fontes secretas revelam que um teste recente mostrou que quatro mísseis intercontinentais em Montana provaram ser desastrosos. Falhas críticas em várias das centenas de microchips embutidos dentro do complexo sistema causaram o que poderia ser um evento catastrófico. Não teriam passado no teste de software offline. Dois dos quatro mísseis recusaram o lançamento. Os outros dois entraram em posição de lançamento imediato sem autorização e teriam explodido. O congressista Stephen Horn preside um comitê da Casa Branca para supervisionar os esforços do governo em resolver o seu problema Y2K, que é a abreviação de ano 2000. De acordo com ele, o governo não está indo muito bem. O congressista Stephen vem acompanhando o progresso de cada agência do governo com o Boletim Especial de Progresso do ano 2000. Ele emitiu recentemente o sexto destes boletins detalhando o que cada área específica do governo está fazendo. Duas agências do governo, Administração de Pequenos Negócios e Administração de Previdência, anunciaram que sua missão, sistemas críticos, já está 100% obediente. Várias outras agências receberam nota B, inclusive o EPA, Administração de Serviços Gerais, o Departamento do Interior e a Agência Federal de Controle de Emergência. Outras agências receberam nota C, significando que estão parcialmente obedientes neste período, incluindo a NASA, HOD, o Departamento de Trabalho, o Departamento de Fazenda e o Departamento de Educação. Infelizmente, várias agências ainda estão recebendo D e E neste período, incluindo o Departamento de Defesa, o Departamento de Energia e o Departamento de Saúde e Assistência Humana. Infelizmente, a nota total é B. O ponto principal da questão é que eles começaram muito tarde e não vão conseguir terminar. O governo não terá este problema resolvido há tempo. Não é porque eles não entendam, é porque esperam demais para começar. Muitas pessoas declararam que o governo federal está acompanhando isto de perto e terá seus sistemas críticos consertados em 1º de janeiro. Há muito mais volta do que verdade. Temos relatos exagerados e progressos demais sendo informados neste momento. O Departamento de Defesa no último outono foi pego duas vezes pelo Inspetor-Geral por exagerar nos relatos sobre o seu progresso em Y2K e ainda há muito mais que precisa ser informado. E o que o governo está fazendo para garantir a proteção da rede elétrica nos Estados Unidos? Toda a geração de energia está interconectada de alguma forma, incluindo mais de 400 usinas nucleares. O elemento crítico é algumas das interdependências entre o que consideramos redes. Temos a rede elétrica e, por exemplo, a rede de comunicação e as duas dependem uma da outra para funcionarem corretamente. É preciso energia para manter a rede de comunicação em atividade e é preciso comunicação entre os computadores para manter as redes elétricas operando. Portanto, uma falha em qualquer um deles afeta o outro na hora. Parece óbvio que se a energia ficar indisponível, não importará se os computadores estão respondendo ou não ao ano 2000. Porém, afirmar que o governo e as grandes indústrias encontraram uma maneira de resolver seus problemas de mainframe, aonde isto nos leva? Será possível que nos tornamos tão dependentes de computadores para sobreviver a um colapso geral e a falha dos chips? Estas notáveis partículas sólidas teriam algum efeito em nossas vidas? A incrível resposta a seguir. Embora possamos ouvir termos como idade de informação ou idade do computador, muitos de nós pensam em computadores como aparelhos que o governo ou comerciantes usam. Temos muito pouca noção de como os computadores interconectam toda a infraestrutura social. O Distrito Escolar no Estado do Centro-Oeste tem como rotina informar os perspectivos estudantes de suas obrigações. O computador do Distrito Escolar calculou que a pessoa devia estar iniciando os estudos, mas quem recebeu foi uma mulher de 104 anos. Há outros problemas que não chegam aos níveis de segurança nacional, mas ainda assim devem ser considerados sérios. No Canadá, recentemente, um programa falho de computador calculou errado as datas de julgamento de dezenas de criminosos que foram soltos inadvertidamente, muito antes do que deveriam. Em 1998, a União Pacífica e as ferrovias do Sudoeste uniram-se. Seus sistemas de computadores, no entanto, não. Isto revelou que os dois sistemas de computadores eram incompatíveis. O resultado, o material circulante, não pôde ser enviado para os locais certos na data certa e milhares de toneladas de grãos estragaram em grande quantidade, onde ficaram despejados no chão esperando por transporte. Mas os fazendeiros não foram os únicos a perder. O já altamente inconstante mercado de commodities foi rompido, resultando nas reservas mais baixas de grãos dos últimos 50 anos. Todos estes exemplos realmente aconteceram, o que demonstra dois pontos críticos. Um, os problemas já começaram e, número dois, os computadores não pensam. Qualquer criança de cinco anos de idade pensa melhor que um computador. Na verdade, o que há de realmente maravilhoso sobre os computadores é que eles farão exatamente o que lhes disserem para fazer várias e várias e várias vezes. O que há de assustador sobre os computadores é que eles farão o que lhes disseram para fazer, ainda que seja errado. É aí que está a raiz do problema. Dadas as informações erradas, o sistema copiará informações erradas. Hoje estamos na posição consciente que em janeiro de 2000 uma informação errada estará dentro de computadores do mundo inteiro. Possivelmente o computador em sua mesa que torna seu trabalho possível. sabemos com precisão matemática o que ocorre quando esses sistemas falham. E sabemos com precisão matemática que alguns desses sistemas irão falhar. A administração de previdência social descobriu seu problema do ano 2000 desde 1989, quando um de seus grandes sistemas entrou em colapso. Eles vêm trabalhando em seus computadores desde essa época. Agora está claro que eles concluirão seu trabalho, mas isso não deve preocupar as pessoas que recebem cheques de previdência social, pois a previdência social não envia esses cheques aos beneficiários. Isto é feito por outra agência do departamento de fazenda chamado Serviço de Controle Financeiro. O secretário de fazenda Robert Ruman disse em depoimento ao Congresso que a única agência que ele estava mais preocupado em ter seu problema do ano 2000 reparado era o Serviço de Controle Financeiro. Portanto, ainda que a previdência social resolva a tempo, pode não haver nenhum cheque de previdência social. Sejamos claros sobre o importante fato. Isto não é um problema técnico. Os técnicos sabem exatamente o que deve ser feito e como fazê-lo. É um problema de controle e segundo consta a dificuldade de controle parece insuperável. Enquanto este programa estava sendo gravado foram apenas alguns meses para tentar explorar, rever, repor e testar quase 4 bilhões de linhas de códigos de computador. Grande parte na obsoleta linguagem de cobalto e a maioria não documentada. O problema do ano 2000 pode ser similar ao Titanic. A tecnologia que temos em computação e a nossa confiança nisso é considerada infalível, do mesmo modo como o Titanic era considerado infalível. E os capitães da indústria, as empresas Fortune 500 foram informadas que havia os icebergs na água tão cedo quanto em 1986. Mesmo assim, o navio ainda é visto avançando a todo vapor. e esse cenário é muito parecido com o engenheiro dizendo ao capitão do Titanic que há uma certeza matemática de que o navio tecnológico terá problemas. E esta falha é uma certeza. E o navio de resgate mais próximo que temos ainda está muito longe em relação ao tempo. E este é o problema. Não há tempo suficiente ou gente suficiente para fazer a conversão, para produzir botes e salva-vidas. Nem tudo será resolvido. Os sistemas não podem ser consertados a tempo de evitar maiores rupturas. A única pergunta que permanece é será outro colapso de computadores ou será um verdadeiro desastre de milênio? O único fato incontestável é que estamos seguindo desenfreados rumo a 1º de janeiro do ano 2000. Ninguém sabe o quão ruim isto será e não se trata de tentar prever o futuro com precisão e sim o de controle de risco. O que precisamos nos perguntar é quanto isso pode ser ruim e estarmos preparados caso aconteça. Sem dúvida o aspecto mais crítico da crise Y2K é a situação da rede elétrica. Ninguém sabe se ela cairá completamente, mas de uma coisa sabemos. Grandes cidades possuem estes serviços centrais como água, calefação, central de força, telecomunicações, comunicações policiais totalmente dependentes da rede elétrica. Hospitais dependem da rede elétrica. Eles estão arranjando geradores de apoio agora. Eles fizeram testes em respiradores, correram o relógio para 31 de 12 de 1999 e os respiradores pararam. E há outro problema. Quando uma usina elétrica ou a rede inteira cai, ela consome seis vezes mais energia para ser recarregada ou posse em funcionamento novamente do que para ser controlada a princípio. De onde essa energia virá? Quando isso realmente acontecer, não há nada que sejamos mais dependentes do que a eletricidade nem computadores, nada. sem eletricidade não conseguiremos manter os computadores ligados após o 1º de janeiro de 2000 para continuarmos trabalhando neles. E do que eu sei sobre a indústria de utilidade de energia elétrica agora, eu diria que blackouts e blackouts parciais são uma certeza. A estrutura da FAA é uma que corre risco, pois faz uso de tecnologia antiga, que a IBM diz que não terá conserto. Ela vai recorrer a uma estratégia de apoio, voltando a utilizar mapas e também terá o rádio do piloto em sua altitude e irá traçando o mapa. O problema nisso é que eles dizem que terão de reduzir a capacidade em 30% no mínimo para poder voltar à operação manual. O fato é que em apenas três décadas nos tornamos incrivelmente dependentes de computadores e seus vários produtos, como os chips embutidos e os circuitos integrados. A essência do mundo moderno é que tudo é definido por números que estão sempre mudando. O segredo de Y2K é o problema de sistemas de chips embutidos. Há cerca de 70 bilhões destes chips no mundo. Estão em todo tipo de sistemas de aplicação. Em sistemas de satélites no fundo do mar do norte regulando o fluxo de petróleo, em semáforos, máquinas de fax, sistemas de armas de alta tecnologia em toda parte. A boa notícia é que só cerca de 7% deles são sensíveis à data. A má notícia e é muito ruim é que não conheceremos os 7% sem checar os 100%. 2 bilhões de chips que estão por aí e os peritos estão prevendo que 100 milhões deles falharão em 1º de janeiro de 2000. Alguns falharão neste dia, mas outros podem funcionar até o ano 2005. Isto por causa do modo como o processo da data foi introduzido no chip. Isto significa que o problema Y2K tem implicações de longo alcance, não só nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. toda a mágica de nossos computadores de repente se tornará magia negra. Cada um destes artigos possui um ou mais chips de computador embutidos que controlam sua operação e função. O fato é que há um número extraordinário de coisas que usamos ao longo do dia que funcionam por microchips embutidos. E o que acontece se estendermos a pergunta para incluir todos os artigos e serviços que têm impacto em nossas vidas? Quantas dessas agências e serviços podemos viver sem e por quanto tempo? A CIDADE NO BRASIL Esta calamidade é inevitável. Todos nós afundaremos com este Titanic tecnológico. Mãe, estou com muito frio. Ou existe algo que podemos fazer? Afinal, 50 anos atrás, ninguém sequer havia visto um computador. Papai, eu estou com fome. Nós sabemos o que está por vir. Podemos nos preparar? Descubra a seguir. Os incríveis acontecimentos que o mundo enfrentará nos próximos meses, conforme a chegada do ano 2000, levará muitos a perguntar o que está reservado para o mundo. Uma crescente fascinação pelas profecias e pelos eventos que serão conhecidos nos últimos dias, já está levando muitos a reexaminar suas visões de mundo. Mas o destino das nações não é necessariamente o destino dos indivíduos. Aqueles que entendem bem o que está acontecendo à volta deles e estão preparados para enfrentar o desafio, possuem maior chance de sobreviver ao evento mais ou menos intactos. Evidentemente, se a rede elétrica parar durante qualquer período, isto seria desastroso. Lembre-se, tudo isso começará em 1º de janeiro. Grande parte do mundo estará no rigor do inverno. Muitas cidades preocupadas com a poluição construíram fogões a lenha e a carvão e lareiras ilegais. Em grandes áreas metropolitanas, principalmente no interior da cidade, pode haver falta de comida, combustível, comunicação e nenhuma agência do governo para pedir ajuda. O que você possuir em sua dispensa é o que você terá para consumir e a probabilidade de que nada mais estará disponível a nenhum preço. O que nos traz um outro aspecto muito importante de todo este dilema. O dinheiro e a estrutura financeira global. Acho que o Y2K pode ser financeiramente devastador para este país. Acho que pode levar de 10 a 15 anos para nos recuperarmos dos efeitos financeiros de Y2K. E há quem tenha sugerido que os computadores são os grampos, por assim dizer, que uniram esta economia. Na verdade, até podem continuar argumentando que os computadores nos tornaram tão produtivos enquanto nação, quantos somos, nos tornaram tão lucrativos enquanto nação, quantos somos. Mas quando estes grampos começarem a quebrar, a economia começará a quebrar. Quando a economia começar a quebrar, os lucros começarão a quebrar. A economia cairá aos pedaços e então você volta para a única coisa que possui um real valor. Seria possível os bancos quebrarem ou o desdobramento de uma crise econômica mundial como resultado do problema Y2K poderia abolir as notas e moedas no mundo inteiro? Acho que uma das possibilidades mais perigosas do Y2K é que podemos ser lançados durante a noite em uma sociedade sem dinheiro. Existe uma legislação passada, em 1987, em que há uma enorme conta bancária que dá ao governo a habilidade, em tempos de crise, de fechar, conter o dinheiro no sistema do banco para racionar o dinheiro. Uma sociedade sem dinheiro tem sido o sonho de alguns economistas há, no mínimo, seis décadas. A realidade é que já estamos bem mais perto desta meta do que podemos imaginar. A realidade é que há muito pouca moeda corrente para abolir. Os bancos possuem, na verdade, menos de 5% dos depósitos em dinheiro, o resto são transações eletrônicas. O Tesouro está tentando fornecer 50 bilhões de dólares de dinheiro adicional para pôr em circulação. Isso não será suficiente se todo mundo decidir converter porções significativas de seus títulos em dinheiro. Hoje, relativamente poucas transações são feitas em dinheiro. As pessoas pagam com cheque e cartão de crédito. Toda transação acontece em apenas alguns segundos. E note que não houve troca de dinheiro. Além disso, a informação quanto a cada item comprado por seu cliente foi lida dentro do computador mediante um cartão de desconto, que a loja fornece livre de encargos para seu cliente. O dinheiro, entretanto, pode mais uma vez se tornar a única maneira de se comprar algo. Toda comodidade dos cartões de crédito ou serviços bancários pode simplesmente desaparecer, pelo menos por algum tempo. É importante, contudo, desenvolver uma perspectiva adequada e equilibrada da crise Y2K. Não é o fim do mundo. Mas se as instituições e agências com as quais contamos não puderem nos ajudar, para onde recorreremos? Existe um provérbio bíblico que vale a pena ser lembrado. Diz assim, estar prevenido é estar premonido. De fato, há uma série de estratégias práticas que você e sua família podem seguir e que irão lhes preparar para enfrentar a crise Y2K com segurança. Lembre-se que isto será um desastre muito maior para aqueles que não estão preparados. Oi. Oi, senhor. Então, do que se trata? Eu gostaria que ficássemos todos juntos, porque temos algumas decisões muito importantes a tomar. Por isso... Alguém já disse, espere o melhor, mas se prepare para o pior. A palavra-chave nesta sugestão é o plano. É vital que nos aproximemos do ano 2000 com uma bem planejada estratégia de preparações práticas. Na verdade, a aflição é inevitável, mas a desgraça é opcional. E quanto tempo vai durar? Isso faz parte do problema. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ou quão ruim isso poderá ser. Pode durar vários meses ou até um ano. Pelo menos é o que pensam alguns peritos. Eu só quero garantir que estejamos preparados o máximo possível para o que quer que aconteça. Estar preparado é o primeiro passo rumo a evitar a desgraça. E o primeiro passo nesta preparação deve ser descobrir o máximo que puder sobre o problema. O que suas autoridades locais estão esperando e quais são os seus planos? Existe uma grande possibilidade de que no início do ano 2000, muitas coisas, se não a maioria das coisas das quais dependemos, simplesmente não estejam mais aqui. Coisas como lojas ou bancos ou até mesmo agências do governo. E quantas escolas? Isso, as escolas também podem fechar por um tempo. Então não é tão ruim, hein? Isso é sério. Então, significa que precisamos estar preparados. Certo. E também significa que, como família, temos coisas a fazer. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é descobrir o quanto pudermos sobre esse negócio de ano 2000. Saber o que nossas autoridades locais estão esperando e o que estão planejando fazer. Depois, acho que precisamos de um plano para nós que minimize os riscos para nossa família. Ótimo. Muito bom. Ok. Olha, algumas destas informações que meu amigo me deu ajudaria a nos informar do que está acontecendo e... Nós podemos encontrar muita coisa na internet também. É, posso te ajudar a procurar. Tá bom. Ótimo, ótimo. Por que não nos juntamos e arquitetamos um bom plano de armazenamento em casa? É melhor sabermos o que temos à mão para comer, se não pudermos pegar nosso dinheiro imediatamente ou ir até uma loja. Precisamos conseguir cerca de 100 pizzas. Coloque isso no topo da lista. Ok. Se você gosta de comer pizza fria... Hum, sem micro-ondas. Tem razão. Sem eletricidade fica muito difícil poder ligar o micro-ondas, não é? E que tal usar meu fogareiro? Ele funciona a gás. É, podemos usar o seu fogareiro. Ele funciona com propano, isso é uma boa ideia. Podemos colocar garrafas de propano como a primeira coisa e em nossa lista é uma lanterna. A sua, por que não começa a nossa lista então, hein? Esta família está no caminho certo. Planejamento e um plano prático de armazenamento em casa são coisas importantes a considerar. Mas você pode descobrir que há outras opções que fazem sentido para você e sua família. A questão é que suas circunstâncias podem exigir uma solução diferente. Pode ser que fundos comuns com seus pais ou outros parentes que vivem em áreas menos prováveis de serem afetadas, ou que tenham acesso a maiores reservas, seja a resposta. Na verdade, o conhecimento que você precisa sobre o problema Y2K pode beneficiar muitas pessoas que você gosta. Uma perspectiva adequada sobre a crise do ano 2000 é importante. E um princípio básico que pode guiar todos na preparação dos próximos eventos é agir agora. Querendo ou não, Y2K prova ser tão destruidor quanto sugere. O crescente número de desastres que ocorrem diariamente por todo o mundo torna aconselhável a qualquer pessoa prudente destinar uma parte do tempo e dinheiro em provisões para se proteger contra, pelo menos, um nível mínimo de desastres. Artigos como baterias, velas de longa duração, lanternas, kits de primeiros socorros, tabletes de tratamento de água, roupas isoladas, sabão, toalhas e outros artigos de higiene pessoal. A comida, é claro, é essencial. Com menos de 72 horas de abastecimento de comida disponível na maioria das cidades e o sistema de distribuição de comida extremamente vulnerável, ter algum estoque de comida é uma necessidade. Ainda que você só decida incluir comida seca, congelada, sua reserva deve prever uma longa duração para até um ano inteiro. Talvez mais importante seja a água. A água é difícil de estocar, mas uma reserva de emergência para um mês deve estar disponível. De acordo com o Grande Jornal Nacional, foi informado que pelo menos 87 mil comunidades americanas não estão fazendo nada para se preparar para o Y2K. Cidadãos comuns podem começar a pressionar suas autoridades locais. O xerife, o prefeito, o conselho de ação de emergência, para fazer tudo o que for possível para criar planos de contingência para proteger as comunidades. Tente levar até seus vizinhos e igrejas as discussões de planejamento. Pode não ser fácil. Ainda existem aqueles que acreditam que Bill Gates resolverá o problema, ou que o governo não deixará nada acontecer. Algumas pessoas não pensam que os computadores não se importam e que há uma grande quantidade de desculpas para não enfrentar o problema. Mas o fato é que vizinhos trabalhando juntos podem realizar mais do que pessoas trabalhando sozinhas. O espírito da comunidade pode ser o que vai significar a diferença entre sobreviver e não sobreviver no ano 2000. Seria sábio também fazer a vizinhança e grupos de igrejas entrarem em contato com autoridades da cidade, condado e estado, deixando-as cientes de que vocês estão a par do problema. Que vocês estão preocupados com a resposta oficial. Mas em última análise, será preciso prestar atenção em você, nos vizinhos e em sua comunidade. Mesmo os melhores esforços do governo podem não ser suficientes. Mesmo que todos os computadores executados atualmente se tornassem 99,9% obedientes ao ano 2000, 12 bebês poderiam ser dados aos pais errados a cada dia. 2 milhões de documentos poderiam ser perdidos pelo serviço de receita interna no primeiro ano. 22 mil cheques poderiam ser deduzidos da conta bancária errada a cada 60 minutos. 18 mil 332 correspondências poderiam ir para lugares errados a cada hora. 1.212 chamadas telefônicas poderiam cair errado a cada minuto. E todos os dias, 5 aviões poderiam cair. O enorme interesse e preocupação com a aproximação da crise Y2K nos traz a oportunidade de compartilhar estratégias práticas de sobrevivência e talvez até nos unirmos mais em nossa vizinhança e comunidades. Mas a hora de começar seu planejamento pessoal e preparação é agora. Porque mesmo 99,9% de obediência pode não ser suficiente. Lembre-se, não estava chovendo quando Noé começou a construir a arca. Versão Brasileira Áudio News